E na capital do país caiu o pano sobre a Semana da Saúde Municipal, que decorreu sob o lema Praia Saudável, respeitando diferenças. A idilidade promoveu neste domingo, no espaço em frente ao mercado do Sucupira, três feiras relacionadas à saúde, com o rastreio de doenças, Feira de Saúde Espiritual e Exposição de Artes. Sob a coordenação e supervisão da Direção de Promoção de Saúde Municipal da Câmara Municipal da Praia, o maior município do país realizou uma série de atividades enquadradas nas comemorações do Dia Mundial da Saúde. O culminar destas ações comemorativas aconteceu neste domingo, com a realização em simultâneo de três feiras no Largo, em frente ao mercado do Sucupira. A tradicional Feira de Saúde com rastreio de doenças, a exposição das artes dos utentes da Direção de Promoção da Saúde Municipal e ainda a Feira de Saúde Espiritual, uma inovação por estas bandas. A VerdeFan é um parceiro da Câmara Municipal de longa data, que sempre participa em todas as feiras e atividades de promoção da saúde da Câmara Municipal da Praia, justamente também porque nós temos esta bandeira de promover a saúde sexual e reprodutiva sempre em todas as atividades. Vamos fazer rastreios das doenças crônicas, especificamente diabetes e hipertensão. Temos aqui um rastreio também de parasitoses, temos analistas clínicos que vão fazer exames de parasitoses e vamos ter também consultas com nutricionistas. Estamos aqui na Feira de Sucupira porque é um dia que tem muita movimentação das pessoas e as rabinantes que estão aqui a vender os seus produtos podem vir aqui também. Justamente, algumas religiões marcaram presença na Feira de Saúde Espiritual com distribuição de folhetos informativos e transmissão de mensagens alusivas à vida espiritual e ao equilíbrio entre a vida material espiritual. Nós promovemos esta feira para promover as outras formas de praticar o bem-estar e a saúde, que é a saúde espiritual. Uma das componentes importantes da saúde. Uma área da saúde que é muito pouco falada, mas que está aprovada cientificamente, que tem um grande impacto na vida e no bem-estar do indivíduo. Aqui vamos ter uma feira interreligiosa, vai ter participação de diversas associações religiosas e crenças. Portanto, vamos ter, como podem constatar, igrejas diversas que tem aqui no município, na cidade da praia, vão expor as suas ideias, os seus princípios, os seus materiais de comunicação. No tocante ao rastreio de doenças foram realizadas várias atividades enquadradas nas temáticas habituais, com parcerias diversas, nomeadamente universidades e verdefã, entre outras. Dia a dia, cada vez menos tempo para nos soar com a família, menos tempo para nos dedicar à igreja e isso está prejudicando o tio, porque não se fala de espiritualidade, não se fala com a religião. Então, o momento na dia para a pobreza, o momento para o sabor com Deus, é bastante importante. E hoje em dia, vira-se sempre corrido e dificilmente só até ter um momento para estar com ele, com a família, para aproveitar coisas boas da vida. A felicidade é que a zona bobo está feliz, o bobo está feliz, o que está fazendo pessoas à volta de bobo está feliz. Melhor saúde espiritual, leva com que não nos dedique a melhor, até também a melhor saúde física e conseguir viver nossa vida no máximo possível. Homem é que é só matéria, homem é espírito. Então, mais do que lembra-me, eu tenho que cuidar da nossa carne, que é matéria, eu tenho que lembrar-me das pessoas que esse maior problema é que ele é espiritual. Então, pessoas precisam de ouvir aquela esperança, mas tem algo maior para isso. O fundamental tem aquele equilíbrio, né? Exato, exato, aquele equilíbrio de espírito, cara. O homem precisa de estar saudável espiritualmente, depois fisicamente, físico também depois. As atividades da Câmara Municipal da Praia realizaram-se entre os dias 1 e 7 em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, celebrado neste domingo. O segundo amém. O